e fala galera da lupi dicas na área mais um vídeo aqui para vocês nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui como tá jogando Digimon card game no famoso Digimon TCG é lembrando que nosso canal a gente foca em trazer vários jogos que a gente gosta de estar jogando e é um jogo bem bacana achei bem interessante a mecânica dele eu tô jogando tô curtindo bastante e eu fiz aqui um campo só para vocês ter uma noção de como funciona mais ou menos e vou mostrar para vocês aqui todas as dicas possíveis para você tá aprendendo beleza lembrando que vai ser dois vídeos o primeiro vai ser com cartas físicas e o segundo vai ser com o jogo digital beleza galera então vamos lá é você antes da gente tá conhecendo o nosso campo você vai precisar de um deck de 50 cartas beleza neste deck você vai ter aqui três tipos de cartas cartas Digimon que são essencial no seu deck você vai precisar de cartas também de domadores ou famosos treinadores você vai precisar também de cartas options no seu deck e você vai bater também um mini deck tipo um extra deck que tem lá no Yu-Gi-Oh! onde fica as cartas de fusão né você vai ter que é um mini deck de cinco cartas de digitama famoso de ovo e eu recomendo você ter apenas quatro mesmo acho que cinco raramente você vai estar usando e o nosso deck ele também tem um fundo diferente tá ele tem que ter um fundo diferente igual no Digimon mesmo TCG e a gente vai estar deixando uma área aqui reservada aqui temos uma área reservada digitama é aqui também eu coloquei uma escrita né lembrando que na fase de criação os Digimon que estão aqui é os efeitos deles não podem ser ativados beleza e também eles não são alvos de ataque nem de efeito ou seja que eles são imune a tudo é aqui temos a pila de segurança onde a gente vai estar colocando aqui cinco cartas eu já vou mostrar para vocês aqui é uma coisa que eu achei bem bacana no card game né do Digimon é e sobre o deck também é você deve ter aqui galera quatro você deve ter quatro cópias de um único número que é aqui ó tá vendo esse agumon ele tem um número de coleção no caso aqui a gente pode ter quatro cópia dele quatro cópia de outro agumon e por aí vai se você quiser um deck só de agumon que não é muito óbvio ter né você pode estar fazendo um exemplo aqui é esses dois gabumon tem um dois gabumon de artes diferentes só que não conta a arte tá galera se fosse esse gabumon aqui com esse número e ele tivesse o número igual você só poderia ter quatro cópia mas como eles são de coleções diferente eu posso ter quatro desse quatro desse quatro gabumon por aí vai e antes também de começar nossa batalha aqui Digimon mostrar para vocês como é que funciona cada deck é representado por cores ou seja deixa eu separar aqui para não confundir aqui é a área do meu oponente e aqui é minha área que eu coloquei vermelho e azul isso aqui não interfere na batalha beleza aqui é só o nosso contador de memória é o que eu falo é o seguinte ó você tem um Digimon vermelho você tem um Digimon aqui no caso o agumon você só pode jogar treinadores vermelhos ou seja se você fazer um deck aí aleatório de cartas a vermelha e tem uma carta azul você não pode utilizar ela porque ela só pode ser ativada caso você tivesse um Digimon lá azul beleza então vamos lá vamos começar aqui o nosso embaralhamento a gente embaralha nossa mão né cada um embaralha a mão é existe duas formas galera de estar ganhando a partida é você destruindo as cinco cartas de segurança do seu oponente e você também é caso o seu oponente não tenha mais cartas para comprar e lembrando que aqui que toda carta descartada vai para a lixeira que fica logo abaixo do nosso deck beleza vamos supor aqui que eu joguei um dado eu ganhei meu oponente perdeu quem ganha a jogada né ou pedra para tesoura ou moeda é quem começa e a gente temos aqui o contador de memória que é o que vai revolucionar aí a nossa partida é outra coisa também que achei bem interessante vamos lá vou colocar ali é inicialmente quando você embaralha tiver o seu jogo você vai comprar cinco cartas beleza ó vou comprar aqui comprei cinco cartas ó comprei cinco cartas é eu recomendo você ter uma mão com nível 3 na sua mão tá se você não tiver você pode pedir o múligan você embaralha novamente e compra mais cinco quem começou comprando no caso quem começou aí a partida né sem ser comprando você não pode comprar no seu primeiro turno aí você viu que você viu que sua mão tá boa você deu múliga você bota aqui cinco cartas na sua pilha de segurança que são as cartas aí que seu oponente pode estar destruindo durante a partida é uma coisa que eu achei bem bacana né nesse nesse Digimon só as pilhas de segurança ela lembra um pouco aí o Pokémon TCG para quem para quem joga nem para quem não conhece também é um jogo bem legal Pokémon TCG beleza vamos lá eu começo a partida vou mostrar para vocês aqui ó que muita gente tá se perguntando né nossos Digimon eles têm sequência aqui de número tanto azul escuro e vermelho esse custo aqui de baixo é o custo de evolução que a gente vai ter para estar jogando no jogo o custo aqui de cima é o custo que a gente pode estar jogando diretamente da nossa mão sem pagar nenhum custo só que isso aqui pode custar caro se você botar um Digimon de nível 7 já diretamente na mesa você passa 7 memória para o oponente ou seja quanto mais memória para o oponente ou vice-versa mais benefício para o oponente consegue fazer na partida vamos lá a gente começou aqui no zero beleza a gente como vai começar o jogo vai começar no zero é a gente comprando após a compra a gente vai ter que a fase de criação né a gente pode colocar um Digi ovo aqui na nossa fase de criação e esse Digi ovo já vou evoluir vamos lá eu vou botar aqui aqui é o Agumon o Agumon custo de evolução dele a zero então vou colocar aquele aqui por cima da carta lembrando que a gente coloca assim tá galera ele tem que ficar desse jeito aqui aqui embaixo é o efeito de herança ou seja o Agumon vai utilizar este efeito é todos os Digimon a maioria tem efeito de segurança aqui tá alguns não mas sempre desse jeito ele tem um efeito aqui mais ou menos que se eu não não me engano ele dá 1000 dp agora não sei se é para cada quadra quatro cartas né que tem o número quatro aqui mas vamos lá isso aqui a gente vê depois na tradução é e no momento que eu coloco esse essa Digi evolução a gente compra uma carta beleza sempre quando você evoluir você compra uma carta continuando é a gente custou aqui zero para tá evoluindo nosso Agumon lembrando que se ele tivesse um efeito no caso efeitos é esse daqui tá caso ele tem um efeito aqui na no desenho da carta eu não poderia ativar aqui só se eu jogasse na área de batalha beleza é lembrando aqui também que a gente pode fazer como a gente tá no zero pode fazer mais uma jogada eu vou jogar aqui o Greymon né até porque se eu botar um Digimon aqui ele não é imune aqui ele fica imune vou botar um Digimon Greymon aqui o custo dois aqui na parte de cima do Agumon e vou comprar mais uma carta beleza comprei mais uma carta como a gente deu custo dois ali ele vai passar aqui ó um dois é se meu oponente tivesse nenhum custo três a gente conta a partir da próxima casa beleza aí vai vir um dois três a gente vai ficar só com um de memória Ok é e vamos lá a gente passou o turno pro oponente vamos lá ele vamos supor que ele vai fazer uma jogada lá bem doida ele vai jogar aqui um Digimon de nível 7 já diretamente e outra coisa importante todo Digimon colocado na mesa pela primeira vez ele não pode atacar beleza só no próximo turno vamos lá o curso dele aqui foi sete ó o custo aqui de cima foi sete e agora meu oponente me deu sete de memória 1 2 3 4 5 6 7 lembrando de contar sempre da próxima casa vamos lá meu turno eu compro é coisas aqui que eu vou mostrar para vocês sobre options e temes as cartas teme a gente coloca na mesa e ela geralmente ficam na mesa durante até o final da partida já as cartas options elas são cartas tipo cartas mágicas lá do guio a gente bota na mesa e no momento que a gente ativa os efeitos delas elas são descartadas uma coisa bem interessante que eu curti demais são os efeitos aqui de segurança que eu já vou mostrar para vocês os efeitos de segurança galera só essa essa esse escadeado aqui de baixo beleza geralmente essas três cartas aqui ela ativa o efeito principal ou seja se elas estão lá meu oponente atacou elas elas vão ativar o efeito por exemplo se ele atacou essa carta aqui virada para baixo ela destrói um Digimon do oponente ou seja se tiver um só lá vai destruir aquele dele mas se ele tiver três você escolhe qual Digimon vai ser deletado dele é continuando aqui vamos lá eu vou subir o meu meu Greymon como ele já é um Digimon antigo já tava na mesa eu posso evoluí-lo e atacá-lo ou vice-versa também não posso atacá-lo e depois evoluir isso aí não tem problema agora se eu coloco um novo Digimon que ele não pode atacar e no momento também que eu tiro um Digimon da fase de criação ele não pode eu não posso colocar outro Digiouva aqui apenas no meu próximo turno vamos lá vou colocar aqui agora um metal Greymon é outra carta aqui bem bacana bem bonita as cartas Digimon também é outra coisa que a gente curtiu vamos lá eu vou fazer o curso aqui de evolução 3 ó e não só e a gente apagar 3 aqui ó 1 2 3 a gente temos ainda mais duas memórias lembrando que eu vou fazer a jogada aqui para vocês terem a noção agora galera vou colocar aqui as pilhas de segurança do nosso oponente só para a gente ter uma noção de como vai funcionar beleza a gente vai ensinar aqui para vocês como que tá mais ou menos ó ele tem ali cinco cartas na pilha de segurança e o nosso Digimon ele tem aqui os efeitos como falei os efeitos de herança ó ele tem aqui esse efeito de cima não conta tá só conta para o próximo Digimon ele tem uns três demais de para baixo e aqui ele tem ó ele obviamente que tá dando mais mil DP pelo efeito tá me corrijam caso estiver errado mas isso aqui não tem problema só para vocês terem uma noção como é que funciona e aqui o efeito de baixo ele dá um efeito de segurança mais um ou seja eu vou atacar com ele é dependendo da carta que tiver ali é se for um Digimon a gente vai batalhar deixa eu deixa eu colocar aqui deixa eu só mostrar para vocês como que funciona aqui uma batalha mais ou menos vai ficar essa aqui a primeira ó vamos lá vai começar aqui uma batalha eu só posso atacar esse Digimon se ele tiver virado para ficar melhor eu vou fazer aqui ao contrário essa carta aqui vai ficar para depois ó vai ficar para depois vamos lá ó para ficar melhor vamos lá vou atacar com meu metal Greymon vou declarar um ataque no momento que eu declaro ataque você tem que virar ele ele fica suspenso tá vou atacá-lo ataquei e a gente vira a gente virou e aqui começa a batalha o Digimon dele tem quatro mil aqui ó quatro mil é o ponto de vida né Digimon pau eu acho que fala assim e a gente ganhou essa batalha descartou ele lembrando que descartando as filhas de segurança a gente ganha a partida beleza claro que a gente tem que atacar ele diretamente ainda beleza então vamos lá continuando como meu Digimon tem um efeito aqui ó como ele aqui tem um efeito de de ataque mais um de segurança eu vou atacar de novo ó vou atacar de novo ó se aqui fosse um Digimon ou outro lá Garurumon que a gente destruiu tivesse um DP maior que o nosso ele se é destruído então não foi destruído beleza é agora vamos lá passou a gente não vai fazer mais nada aqui deixa eu ver é vamos lá eu vou vou ativar meu Taika Mia o Taika Mia vai ficar na mesa agora até o final do turno deu dois deu dois ali de de memória a gente tem mais uma jogada fazer eu não não vou arriscar é vamos lá eu não vou fazer nada aqui dá para mim colocar um Digimon com bloqueador mas isso aí vai ficar para o próximo turno o próximo vídeo quem sabe a gente passou no momento que você passa você dá três de memória de memória para o oponente automaticamente vamos lá o oponente não vai fazer nenhuma jogada né simulando aqui ele vai nos atacar ó ele atacou aqui quando ele ataca lembrando que o Digimon dele fica aqui virado para baixo ó aí ele disse vamos supor que ele atacou um Digimon aqui com 7.000 o Digimon dele foi automaticamente destruído só que a nossa carta também é descartada ó ele foi destruído vamos lá vamos supor que ele passou o turno também passou a três aí aí é a nossa vez a gente compra novamente e aqui agora vou declarar um ataque né lembrando que a gente vai fazer novamente aqui o nosso Digi ovo né vamos colocar aqui um Digi ovo na mesa é a gente não tem nenhum nível 3 para colocar então a gente vai aqui quando a gente volta nosso turno a gente vai atacar de novo aí vou virar de novo para atacar ataquei aí e aqui agora que é o legal galera o legal do Digimon é isso aqui ó a gente atacou a segurança dele ó e olha a carta que veio essa carta ela retorna um Digimon para minha mão e as outras cartas são descartadas essa carta aqui é muito forte claro que a gente destruiu ela independente disso só que o nosso Digimon volta para minha mão olha ele voltou para minha mão e os outros são descartados foram descartados e como tá no nosso turno ainda a gente pode fazer aqui um um Digimon ele obviamente ele não tem nenhum Digimon e a gente vai colocar aqui vou só botar isso aqui ó que é 5 de custo é um Digimon de bloqueio 1 2 3 4 5 ficou bem bacana e agora ele vai passar o turno dele vou mostrar para vocês fazer aqui mais dicas vamos lá agora galera vamos falar aqui mais um pouco de Digivolução é vamos lá vamos começar aqui pelo meu Agumon ó eu tenho um Agumon nível 3 é lembrando que todo deck tem que ter sua cor específica alguns deck vai ter duas cores mas um Digimon nível 3 ele é evoluído por um Digimon de nível 4 lembrando que a gente vai colocando aqui por cima os efeitos são herdados é esse efeito aqui se eu tá com o Greymon no campo ele não pode atacar tá não pode atacar não não pode usar este efeito aqui no caso só quem pode usar o efeito é o nosso metal Greymon aqui o nível 5 só que eu tenho outro nível 5 aqui eu tenho eu tenho aqui o Skull Greymon ó o Skull Greymon é nível 5 se eu tivesse outro Digimon vermelho com outro nome eu posso utilizá-lo no caso aqui vamos supor que eu tenho um nível 4 aqui o Agumon pode desenvolver aí para qualquer outro Digimon nível 4 vermelho não tem problema é aqui ó vamos supor aqui ó eu tenho esse Coraidramon ele é nível 4 ele pode evoluir para o Agumon lembrando que toda evolução você compra uma carta e o custo de evolução é bem menor é a gente no caso aqui nível 4 vermelho a gente pode evoluir ele agora para um nível 5 ó esse Digimon aqui é muito apelão a gente o custo custo dele é 3 a gente evolui e compra uma carta até aí deu para entender né é outra coisa aqui bem interessante é as fases do jogo beleza vou mostrar para vocês aqui que a gente temos quatro fases é a fase ativa né momento que vocês viram que eu ataquei meu Digimon fica aqui nessa fase suspensa aí a gente atacou acabou nosso turno é vez do oponente quando o oponente passa aí vem a fase ativa a gente ativa a gente ativa o nosso Digimon de novo lembrando que ele só pode sofrer ataque se ele tiver na fase suspensa né momento que passou essa fase a gente compra uma carta após a fase ativa beleza e depois a gente temos a fase de criação que é criar o nosso Digiovo observação importante ele não pode aqui onde ele está nessa área área de segurança dele ele não pode ser destruído por efeitos e também não não pode ativar nenhum efeito vamos lá vou mostrar para vocês aqui é como funciona esse efeito no que às vezes a pessoa não tá entendendo vamos lá vamos supor que eu fiz aqui um agumon fiz aqui um corredramon né corredramon nível 4 e tem aqui o deixa eu ver aqui o Scugremon o Scugremon tem o efeito de ao jogá-lo ele deleta um desmão do oponente que tenha esse efeito bloco só que se eu evoluir ele aqui na área de de ovo aqui na de digitama ele não ativa o efeito dele beleza então aí deu para entender mais ou menos essa fase bem bacana é e lembrando aqui galera que este efeito do nosso Scugremon ele não pode ser dado beleza vamos supor que a gente fez aqui uma evolução com o nosso no nosso agumon o agumon não herda o efeito principal dele aqui beleza o agumon só vai herdar os efeitos ó só vai herdar aqui os efeitos herdados beleza é uma coisa bem bacana do Digimon a coisa que eu curti demais e sobre a fase aqui de criação galera você você não precisa usá-la caso você não queira tá a fase de criação ela tem um tempo dela se você tirou um Digimon no turno que você subiu você não pode ativar aqui um Digiovo beleza só no próximo turno é e sobre batalhas galera vamos supor que o meu oponente tem aqui um um Erigarulumon e eu tenho aqui cadê o meu metal Greymon meu metal Greymon ó vamos vamos fazer aqui uma simulação bem breve vou declarar um ataque com o Erigarulumon dele para declarar aqui eu tenho que virar aqui e eles têm aqui ó o mesmo DP momento que a gente declara um ataque com Digimon com o mesmo DP os dois Digimon são deletados isso vale também para os Digimon na pilha de segurança então é uma dica aí aqui bem importante né que não pode passar batido é agora galera vou falar sobre o bloqueio né que talvez a gente vai trazer isso para um próximo vídeo tá mas o bloqueio é um dos principais efeitos que não podem ficar para trás de ensinar ó vamos supor aqui ó temos um Core Dramon ele tem um efeito aqui de bloqueio o bloqueio é para mim um dos principais efeitos tá como funciona o bloqueio vou mostrar aqui aqui na prática ó eu tenho aqui um Core Dramon ele tá lá ativo né e o meu meu metal Greymon também tá ativo o bloqueio como falei um principal efeito bem bacana volta aqui a gente tem que estar no nosso turno claro a gente não pode atacar quando passar a memória tá a não ser que a gente tem um Digimon que ele tem um efeito que a gente ataca com a memória passada claro que tem Digimon com esse estilo mas a gente não vai falar sobre isso neste vídeo vamos lá tem um 7000 de DP vou atacar a segurança do meu oponente ó vou atacar aqui a segurança do meu oponente vou suspender meu Digimon só que o meu oponente tem um Digimon que tem bloqueio então o que que vai fazer vai ativar o efeito né ele vai dar bloqueio vai fazer isso aqui ficou suspenso meu Digimon ataca ele como ele tem o menor DP né o Digimon dele é destruído só que quando ele é destruído as cartas de segurança dele ali fica na área ainda não são destruídas mas tem Digimon também que mesmo destruindo o Digimon em campo as cartas de segurança são destruídas isso aí vai ficar também para o próximo vídeo beleza então continuando aqui vamos supor que a gente descartou todas as cartas de segurança do oponente agora ele tá imune ele não tá mais imune galera momento que acaba as cartas de segurança do oponente e a gente tem aqui não sei dependendo de quantos Digimon você tiver e seu oponente não tiver nenhum você já ganhou praticamente a partida porque você vai atacar diretamente as pilhas de segurança do seu oponente que são as defesas né só uns pontos de vida que tava protegendo ele acabaram sim então você ataca e ganha o jogo beleza e já finalizando o nosso vídeo aqui galera é uma coisa importante é Digimon não a fé não ativam os seus efeitos lá na pilha de segurança beleza vamos supor que que eu ataquei aqui vamos supor que eu ataquei aqui para mim declarar um ataque a gente tem que virar o nosso Digimon né vamos supor que eu declarei um ataque aqui no Gabumon ó é uma carta virada para baixo claro que eu não sabia que era o Gabumon e ele tem esse efeito aqui ó quando a gente joga ele compra uma carta só que esse efeito aqui não é ativado você tá aqui beleza esse efeito ele os Digimon com efeito na pilha de segurança só ativo se tiver escrito aqui segurança beleza raramente vai ter Digimon com esse efeitos então Digimon a maioria não ativa efeito na pilha de segurança então galera o vídeo foi bem bacana né ficou bem legal é um dos principais motivos da gente gostar desse card game já vou falar aqui para vocês vamos só separar aqui as cartas né do do nosso Digimon queridinho vamos lá os principais motivos as cartas são lindas demais como vocês estão vendo né artes são maravilhosas é outra coisa a o custo de memória para o jogo ser decorrido aí durante a partida também achei muito bacana bem legal e as pilhas de segurança que a gente vai destruindo durante o jogo né tanto a gente quanto do oponente destrói a nossa e elas te dão uma vitória caso você ataque diretamente é uma coisa que lembra muito Pokémon né para quem joga as cartas de prêmio e o quesito também de evolução a gente pode evoluir quantas vezes quiser claro pagando os cursos de evolução é não é igual Digimon igual Pokémon né que você coloca o Pokémon na mesa você só pode evoluir no próximo turno então são três coisas aí que eu curti demais neste jogo beleza então galera espero que tenham gostado o vídeo ficou bem bacana este aqui é o nosso o nosso timezinho né a nossa evolução então espero que tenham gostado desse vídeo foi um vídeo bem bacana bem demorado mas a gente curtiu demais está trazendo esse vídeo para vocês beleza tamo junto até a próxima valeu tchau e fui Tchau Tchau